Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando um vídeo pesado na área E dessa vez, cara, a gente vai escutar uma playlist que eu escuto bastante no meu carro E, rapaziada, é isso aí, mano, vamos bater uma meta de 500 likes nesse vídeo, vamos fortalecer Estamos aqui com o polão, o brabo Parei aqui numa vilinha top aqui até, mano, cheio de prédio ao redor Bebuzinho top E estamos aqui com o meu poleiro aqui, mano, totalmente, meu carro novo, que eu reformei ele inteiro Pra quem não viu os vídeos, eu vou disponibilizar todos os links na descrição, rapaziada Desde quando eu reformei, meu Voyage Quadrado, a reforma, a reforma dos meus dois carros Então vai estar tudo na descrição E hoje, rapaziada, a gente vai escutar uma playlist que eu escuto bastante, rapaziada, no meu carro Então a gente vai gravar esse vídeo pesado e vamos acompanhando, mano Já estamos posicionando a câmera na cabeça, vamos colocar o cinto aqui, né, mano E, rapaziada, falar pra vocês, mano, vamos fortalecer no like Se inscreva no canal, rapaziada, se inscreva no canal Se inscrevendo, cara, ative o sininho que fica do lado Sininho de notificação pra vocês, pra vocês receber todas as notificações de vídeo aí no seu celular, man Então é isso aí, mano, vamos gravar o videão pesado Vamos esperar o carrinho passar aqui pra nós gravar Cara, eu vou colocar algumas músicas aqui que eu escuto bastante Sempre escuto, mano E uma delas é Greg Ferreira, Vamos Além, mano Essa musiquinha é top demais Começa o clipe Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui, ó Vamos colocar aqui, peraí, deixa eu começar o refrãozinho da hora que eu escuto bastante Essa música é top, mesmo, escuto bastante no carro Ó Isso aqui, ó Isso aqui é top, hein Aí depois as outras que eu escuto, mano Que eu escuto bastante também Essa daqui eu escuto bastante A gente vai colocar um refrãozinho Por que eu não vou deixar a música completa? Porque dá direitos autorais, rapaziada Dá direitos autorais, cara Mas Greg Ferreira, Vamos Além, cara Pra quem não sabe, é um youtuber que mora em Miami Ele tinha um GTR Aí ele bateu o GTR Então foi muito triste a história, cara Mas as musiquinhas é top Outra também que eu escuto bastante do Greg, cara É... Tô de Rolex Que é essa aqui, ó Eu escuto bastante essa Outra que eu escuto bastante Rolê em São Paulo Ela tem esse refrãozinho aqui, ó Essa é daorinha também Muito top, cara Eu escuto bastante Essa daqui chama Rolê em São Paulo Greg Ferreira É muito top Eu curto muito essa música A outra também é... Com o Jay-Z Que o Greg gravou aí Muito top Essa musiquinha é daora também Rapaziada, tem várias músicas do Greg Que eu escuto bastante É... Outra também que... Dele aqui que eu escuto também bastante É essa aqui Guapa Guapa e Greg Ferreira Essa partinha é daora, hein rapaziada Canta muito, velho Aí tem aquela lá Eu venci Que ele soltou agora, né Que ele soltou... O que que aconteceu? Ele soltou na... Depois que ele bateu o GTR dele Aí ele soltou a música Eu venci Que a música ficou bem pedrada Gostei demais, cara Cê é louco A musiquinha ficou braba demais Aí o clipezinho começa com ele, tá ligado? Aí os moleques As moleques desacreditam dele Aí passa usando Aí ele vai e conquista uma Lamborghini Que é o carro que ele tá atual Muito top Clipezão brabo Quer ver, ó Muito top, mano Essa partinha aqui dele aqui, ó Muito top, ó Quer ver, ó Garçantos Tube, mano Pera aí É Gassantos Tube, mano G-A-G-Santos Tube Santos Tube? É Quer pegar o celular Pra você já se inscrever? A molequinha Ele vai se inscrever, rapaziada Qual o nome? É Gassantos Tube Gassantos Tube GH, Santos Isso Vê se você acha aí, mano Beleza? Falou, mano Tamo junto, valeu Os molequinhos pediam o nome do canal ali, rapaziada E aí, caramba Da hora, mano Da hora, mano Como é que a gente já vai se inscrever ali no canal, mano? Nossa, surpreendi, cara Fiquei surpreendo Aí sim, aí, mano Da hora, mano Nossa, você é louco Mais uns molequinhos aí, ó Escrita, esses molequinhos aí é fiel, mano No bagulho, tá ligado? Os caras ficam olhando ali, mano A porta tá chamando muita atenção, rapaziada De verdade, mano Cês não tá ligado Cês não tá ligado, mano Sobrando Na hora ver o Paulão pipocando, hein, mano Então rapaziada, tem aquela parte lá do Greg lá, os moleques me chamou velho, até perdi a Vou por a parte aqui da Vou por a parte da A parte que eu curto pra caramba é essa aqui, ó Muito top, rapaziada, curto demais, mano Curto demais Gregão, velho, só música pedrada mesmo, mano Curto demais, cê é louco Então é isso aí, rapaziada, mano, fortalece Aí muitos vão falar, ah, por que cê não soltou a música completa? Rapaziada, pra quem tem canal, mano, monetizado Quando cê solta algumas músicas com direitos autorais Cê pode até tomar ban, cara, do próprio YouTube ali Então eu não coloco as músicas completas também Aí ele tem um direitos autorais que ele deixa você colocar a música até 7 segundos, parece De cada música Então cê tem que tomar muito cuidado com direitos autorais Porque, mano, dá direitos autorais mesmo nos vídeos, mano Tem que tá ligeiro Então é isso aí, rapaziada Mais um vídeo é um pesado pra vocês Se vocês quiserem playlist das músicas que eu escuto de funk Mano, de várias coisas, cara, eletrônica Se quiser mais música da NCS Copyright Cês deixam no canal Cês deixam aí nos comentários Que eu vou tá vendo e vou tentar trazer pra vocês, demorou? Então é isso aí, mano Obrigado por tudo É nóis, tamo junto E fui, mano Obrigado por tudo mesmo Tamo junto Esse molequinho lá vai se inscrever no canal Cê é louco, mano Só progresso Fui Tchau 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 Tchau